Aê, 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 não tem jeito não, hein? Só o Mandelão atualizado, na frente de todo mundo. Aê, esse é o canal do fluxo, porra. É isso que eu tenho pra falar. Esse ritmo que eles chamam de funketroid é um ritmo diferenciado. Essa vira que eu falo que a cara, ela fala que arrasa. Na primeira oportunidade, minha ex me arrasa. Me arrasa. Ela xinga meu fogo no Insta, ela diz até que o pai broxou. Depois diz que gostava da foda, mas diz que nunca me amou. Para de graça, até me as cueca, tu lavou. Para de graça, até me as cueca, tu lavou. Ela disse que a foda era boa, mas acabou, amor. Para de graça, até me as cueca, tu lavou. Eu não lavei porra nenhuma, não sou empregada de macho. Não te dou esse luxo, nem se fosse o Caio Castro. Com outro homem eu esculacho, meto gostoso. Menos com meu ex que além de broxa é mentiroso. Eu perco a linha, se não fazer direito eu boto pra lavar calcinha. Com outro homem eu esculacho, meto gostoso. Menos com meu ex que além de broxa é mentiroso. Para de graça, até me as cueca, tu lavou. Para de graça, até me as cueca, tu lavou. Ela disse que a foda era boa, mas acabou, amor. Para de graça, até me as cueca, tu lavou. Lança, lança, lança aquele bagulho que eles estão chamando de funk e trói. Piques indiferenciado, porra. E aí E aí E aí E aí E aí E aí